Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei, tanto que nem sei, tudo o que chorei, por você, por você. Quando você se separou de mim, eu pensei que ia até morrer. Depois, lutei, tanto pra esquecer, tudo o que passei com você, com você, com você. E mesmo assim, ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer, ninguém te amou o tanto quanto eu te amei. Mas, você não mereceu o amor que eu te dei. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Agora, eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Eu te amei e chorei. E mesmo assim, ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar. Eu posso até dizer, ninguém te amou o tanto quanto eu te amei. Mas, você não mereceu o amor que eu te dei. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Vim agora, eu nem quero lembrar que um dia eu te amei e sofri e chorei. Por você, eu chorei. Por você, eu chorei. Eu sofri e chorei. E se você me mantém. Eu fiz que me mantém. Eu tenho que lembrar que um dia eu te amei e试i. E se você me mantém. Eu fui me roubando.